No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, mais um pós-jogo e, cara, é inadmissível, né, cara? O gremista não tem um dia de sossego. Cara, a gente estava esperançoso depois do jogo contra o São Paulo. A gente estava esperando que, de fato, o Grêmio fosse para cima do Corinthians até o último minuto. O que o Mancini faz? Mas recua o time, depois a gente está ganhando de 1x0. Olha, parabéns, velho. Vou falar sobre esse jogo, toda a minha opinião. Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não possuem ainda o OneFootball, baixe agora. Tanto pelo link que vai estar na descrição aqui desse vídeo, como também pelo QR Code que está aqui em cima. É só escanear. O OneFootball te proporciona tudo de melhor do futebol. Notícias também te proporciona acompanhar as tabelas, os jogos em tempo real e assistir de graça aí os jogos da Bundesliga, mano. Então, cara, não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade e baixa o OneFootball agora. É tanto para Android como para iPhone, beleza? Curitada, então, vamos que vamos. Vamos falar de Grêmio e Corinthians. Corinthians 1, Grêmio também 1. Grêmio começou com muita vontade, com muita raça. Parecia o Grêmio do jogo contra o São Paulo. Eu estava esperançoso, eu estava feliz, eu estava alegre, eu estava achando que o Grêmio, de fato, tinha entendido, tinha entendido a força, né? O peso da camiseta, os jogadores tinham entendido. Porra, olha o peso dessa camisa. Não podemos cair, velho. Não podemos cair. Vamos lutar até o fim. Vamos lutar por essa vitória. E o Grêmio estava lá, mano, brigando, os caras discutindo. E o Grêmio em cima, em cima, em cima, velho. E, cara, parecia, parecia que o Grêmio ia sair dali com pelo menos uns 2x0. Pelo menos. Vamos, então, direto para o gol do Grêmio. Gol do Grêmio com muita raça de Diego Souza, que dominou no peito. A bola foi cair, dominou, né? Foi para cima, tentou dominar, depois no pé, viu que não ia dar muito tempo. Deu um carrinho para cima da bola e empurrou para o fundo da rede. Gol de raça, gol sofrido. E aí fomos depois, na esperança de, porra, nesse segundo tempo, vamos fazer muito gol, velho. Vamos fazer mais uns 2x0 ou 3x0. O Grêmio está demais, mano. A gente vai para cima deles. O Mancini entendeu. O Mancini, a gente estava pensando, né? Porra, o Mancini entendeu, irmão. O Mancini entendeu, irmão. A gente precisa disso. É ir para cima. É não pensar em derrota. É não pensar em empate. Mas o que que começa a acontecer? O que que começa a acontecer? Eu pergunto para vocês. Para quem não acompanhou o jogo. O Mancini, incompetente, burro, covarde, medíocre, pega e coloca o time do Grêmio para trás. Começa a tirar meia. Começa a tirar atacante. Bota volante, bota zagueiro, bota lateral, bota tudo, velho. E recua o time do Grêmio. Teve pelo menos uns 3 contra... Pelo menos, tá? Uns 3 contra-ataques do Grêmio. Que tinha dois jogadores na linha do meio de campo. E para frente não tinha ninguém. Era o Ferreira e o Borja. E atrás não tinha ninguém, velho. Mancini vaza do Grêmio. Já era para ter vazado faz tempo. Querem realmente, querem realmente, literalmente, né? Demitir o Mancini apenas quando ele rebaixar o Grêmio. É inacreditável, cara. Não dá para entender. Não dá para entender o que acontece com o Grêmio. Cara, é tipo assim, ó. O Mancini está fazendo merda atrás de merda todos os jogos. E parece que ninguém vê, cara. Romildo! O que você está fazendo, Romildo? Tu tinha uma seleção nas mãos. Tu fez uma das melhores gestões da história do Grêmio. Só que estava assim, ó. Tu estava muito aqui, cara. Tu estava com o time nas mãos. Tu estava, não. Tu está com dinheiro aí com o Grêmio. E o time só veio aqui, ó. Ladeira abaixo, velho. De 2018 para cá é ladeira abaixo. O que está acontecendo, Romildo? E daí não adianta tu vir da entrevista para a gente. Não adianta vir da entrevista depois, coletiva. Fala que estamos muito esforçados. Nós não queremos cair. Os jogadores estão muito... Como é que ele fala, mano? Como é que é a palavra que ele fala? Eles estão muito centrados. Os jogadores estão muito centrados para esta partida. Que o Grêmio vai sair dessa situação. O que adianta, cara? A gente quer ver a atitude. Daí pega. O Grêmio vai lá. Ele fala tudo isso aí. Na outra partida, o Grêmio parece que vai engrenar. Dá uma mudança. O Mancini muda o time contra o São Paulo. Foi bem. O que acontece contra o Corinthians? Estava indo no mesmo pique. E depois recua o time. Por quê, velho? Voltou. Voltou para aquele time. Para aquela tática. A tática de time perdedor. A tática que fez a gente perder várias partidas. Três volante. Recuando o time. Esperando o adversário jogar. Cara, se esperar o adversário jogar. Deixar o time atrás. Mano, assim. Vai perder para qualquer time, cara. Se for para a Série B dessa forma. É capaz de cair para C, meu irmão. Não dá, cara. É inadmissível o que acontece, cara. É inadmissível o que acontece, velho. Sério, mano. Sério. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. Que o Mancini. Tá? Mancini. Sai do jogo. Tá? Sai do jogo. E vai para o vestiário. E fala com seus jogadores. Olha, gurizada. Meus parabéns, hein. Fizeram direitinho. É isso aí que eu queria mesmo, hein. Olha. Vocês estão de parabéns. É assim mesmo que eu quero que vocês joguem. Tudo para trás. Recuando. Bem recuadinho. Esperando o adversário. E tomar só um golzinho. É isso aí. Parabéns. Olha. Conseguimos empatar, hein. É isso aí. Não perdemos. Cara, eu não consigo acreditar que possa acontecer uma coisa dessa, irmão. Ou que o Mancini chegue depois. Chega em casa. Toma um banho. Depois ele vai lá pensar assim. Porra. Porra. Eu nasci para ser treinador, hein. Olha. Se tem uma coisa que eu acertei na minha vida foi a decisão de virar treinador de futebol. Cara, eu não consigo acreditar nisso. O Mancini, pelo amor de Deus. Eu espero. Quer dizer, eu não espero porra nenhuma. Eu sei que ele não vai mudar. Eu sei que ele não vai mudar, velho. Na carreira dele. É um fracassado, velho. E eu quero que ele nunca mais bote os pés no Grêmio, velho. Sério. Porque, cara, não foi uma. Não foi duas. Não foi três. Não foi quatro. Cara, foi várias e várias e várias e várias partidas, cara. Foram muitas partidas, tá ligado? Foi muita partida. Muita partida. Que o Mancini errou. Que o Mancini simplesmente acabou com o Grêmio. Recuando o time. Nenhum time. Nenhum time busca a vitória com três volantes. Nenhum time busca a vitória recuando. Deixando todo mundo atrás da linha do meio de campo. Cara, o que é isso, velho? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. O Grêmio tava indo bem. Eu tava elogiando. Porra, o Grêmio tava com muita vontade. Tava criando. Tava amassando o Corinthians. E aí vai lá. Mete o gol. Recua o time. E aí deu. Aí pronto. Daí eu comecei a ouvir Roger Guedes. Aí eu comecei a ouvir William. Aí eu comecei a ouvir Renato Augusto. Até lá, mano, eu não ouvia o nome deles. Até lá eu não ouvia o nome deles. O que que o Mancini fez, cara? O que que o Mancini fez? Velho. É justa a causa isso. É justa a causa isso. Tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. Eu não sei hoje. A gente vai ver aqui daqui a pouco. A gente vai ver a coletiva. Mas eu não sei, cara. Se o Romildo vai falar alguma coisa. Eu quero... Eu quero ver... O que que vai ser dito. Eu quero ver... O que que vai ser dito. Qual vai ser a cara de pau do Mancini. E quero ver o que que o Denis Abraão vai falar. Denis Abraão, é muito fácil... Falar, gritar... O Grêmio precisa. O Grêmio vai conquistar. O Grêmio não vai cair. O Grêmio isso, o Grêmio aquilo. Mas e aí com o Mancini? Tu grita também? Porra, tem que fazer isso aí com o Mancini também, velho. Não é a torcida que tem que ouvir vocês gritando. É o próprio treinador do time. Porra, pelo amor de Deus. Denis Abraão. Denis Abraão. Eu quero que tu vá a público falar. O Mancini não presta, velho. Não dá. Não dá. Fala do Mancini. Fala que ele errou. Pelo amor de Deus, cara. Não sejam omissos. Não sejam omissos. O meu voto vocês não vão ter. Se continuar dessa forma, meu voto vocês não vão ter. Pelo amor de Deus, cara. Tem eleição ano que vem e o Grêmio pode provavelmente estar na B. É uma merda atrás da outra. É uma... Mano, que calamidade. O que que tá acontecendo com o Grêmio? O que que tá acontecendo com o Grêmio, velho? Eu não consigo acreditar, velho. Eu não consigo acreditar com o que fizeram com o Grêmio.